Música O fogo tá chegando! Bom dia pessoal! Bom dia! Feliz sábado! Hoje é um dia cheio, como sempre. A gente nunca tem um sábado tranquilo. A gente tem um monte de lixo pra levar no... Aqui a gente recicla o lixo, né? Olha só o tanto de lixo que a gente tem que levar pra reciclar. E o que mais? Tem que ir no correio pra levar o pacotinho de maca que eu tô enviando pra Sulamita. Conta pra eles aonde a gente vai. Hoje? De madrugada. Não, não, não. A gente vai pra França de madrugada. Na França? O que a gente vai fazer na França de madrugada? Passear, porque a gente gosta. O Pongo chega! O Pongo tá chegando hoje, essa madrugada na França. Por que que ele chega na França? Porque o pessoal que faz o transporte dele não atravessa a fronteira da Suíça, porque fazendo isso tem que pagar os impostos. Então nós que vamos sair pra eles. Porque quem tem que pagar o imposto somos nós. Da onde ele vem na Espanha, eles tão tendo assim mais de 20 horas de viagem pra cá. Então eles tiveram que dividir a viagem em dois dias. E teve um atraso na viagem. Eu não sei o que que aconteceu. Eles só falaram que tudo ia se atrasar em 24 horas. Tá aberto ainda! A gente achou que estaria fechado. Tudo certo. Maca entregue. Outra carta importante entregue. E agora a gente vai tentar levar o lixo ainda. Aqui, não é que nem no Brasil assim, essa mamata não, que eles passam na frente da sua casa pegar o lixo reciclado, né amor? Tem mais 10 segundos! Tá chegando a hora, tá chegando a hora. O que? De pegar o pongo. Eles mandaram mensagem agora há pouco. E eles vão chegar às duas da manhã, não, às três e meia. Então a gente tem que estar lá uma. Então a gente tem que sair de casa às onze e meia. Mano, eu nem acredito que a gente vai ter um cachorro. Agora a gente tá lavando os potinhos de comida. Tirando os brinquedinhos dele pra colocar. Porque a gente é muito retardada. Tcharam! Crocs, a minha calça de moletom e o moletom dela. A minha calça tá na secadora. Eu tinha que pôr alguma coisa. Isso é calça confortável de ficar em casa. Eu tô tão curioso, tão 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 curioso pra ver como que ele vai ser. Essa é a personalidade dele, sabe? Aham. Se ele vai ser calminho como a gente acha mesmo, como a gente viu nos vídeos. Se ele por sair de lá e vir pra cá vai mudar um pouco. Não sei. Eu tô tão 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 curioso. Eu tenho medo assim só de... Tenho receio só de que ele seja um cachorro mais... Daqueles cachorros tipo... Acho que não. Porque eu tô tão assim confiando de que ele vai ser um companheirão, sabe? Que ele vai ficar comigo o dia inteiro, do lado do meu lado, como eu tô trabalhando. Que ele vai ficaralhando. Se ele vai ficar. Eu tô gravando então. Inscreva-se aí. Por que precisamos de um pouquinho maisello fazendo a corinhora. Que ele vai ficar tudo mais ou menos? Que certeza é isso. Como eu estou te dizendo? Eu estou tão maravilhoso. Deixe. Que háھ? E aí, é bem agitado, hein? Olá! 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 Você é grande, pô! Você é maior do que eu achava! Você tem uma tela mais comprida do que eu achava! Olha que fofo que você é! Você é maravilhosa! E aí, é bem agitado! Era pra gente ter levado ele lá pra cima, dentro do box dele, pra ele não querer cheirar tudo e conhecer a casa inteira já no meio da noite agora. Mas não deu certo por causa do carrinho, então, vamos ver. Vamos ver! Vamos! Gente, Herpongo já tá se sentindo explorador. Tira tudo! E aí, é bem agitado! E aí, é bem agitado! E aí, é bem agitado! Bom, bom, eu preciso trabalhar! E aí, é bem agitado! E aí, é bem agitado! Bom, bom! Bom, bom! Bom, bom! 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 E aí, é bem agitado! Bom! Bom, bom! Bom, bom! Bom! Eu tenho que ir, pombo! Eu posso com você? Eu posso com você? Ai, Senhor, eu me choro. Um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Eles se entregam completamente pra gente já. Amor e devoção de um cachorro. Quando eles confiam em você e percebem o que você ama e que você quer o bem deles, eles se entregam completamente. um dia eu não quero sair daqui eu não quero sair daqui ai meu Deus bom acho que é isso ai vocês vão ficar sem vídeo amanhã porque eu não tenho escolha gente, não é minha culpa como que eu vou sair daqui? simplesmente não posso não posso sair daqui não posso sair daqui não posso sair daqui Legenda Adriana Zanotto